É isso aí galera, mais um instrumento vendido aqui Esse aqui é o MCV0820 Cavaquinho Vazado aqui, vai pro grande Luiz Luiz Ricardo, beleza? Luiz Ricardo lá de Sertãozinho Comprou esse instrumento aqui Bonitão, vou tá mandando aí pra você Amanhã, quinta-feira, beleza? Pra tá chegando na sexta-feira Pra você fazer aquele som lá Valeu, valeu, muito obrigado Luiz Pela compra aí minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br E manda rapaziada Comprar aquele instrumento de percussão aí, valeu, um abraço